Na videoaula de hoje, iniciamos o capítulo 4 do módulo 2 de literatura, onde vamos estudar a literatura portuguesa na Idade Média, o trovadorismo. Aqui tem a classificação das escolas literárias. Nós iniciamos os nossos estudos para o universo da literatura aqui, em 1189, com o trovadorismo, é a primeira escola literária que vocês estudam, tá? Iniciando na nossa aula de hoje e nós estamos aqui falando da literatura portuguesa na Idade Média. Aqui tem um mapa mental sobre o trovadorismo, que é esta primeira escola literária que vocês iniciam os estudos. E depois de nós encerrarmos todo o estudo sobre o trovadorismo, vocês podem voltar a este mapa mental, que ele vai ajudá-los num esquema de estudo sobre esta escola. Nós aprendemos nas nossas aulas de língua portuguesa as origens da nossa língua, né? Ela é originária do latim vulgar e a língua portuguesa, ela foi antecedida pelo galego português, que foi declarado no século 8, ou mais precisamente em 1290, por Dom Diniz I, filho de Afonso III, a língua oficial do reino. Somente no século XVI é que chegamos ao português moderno, sendo o cancioneiro geral de Garcia Rezende, publicado em 1516, e a gramática da língua portuguesa de Fernão de Oliveira, publicado em 1536, são os marcos iniciais das origens, das raízes da nossa língua portuguesa. A literatura portuguesa na Idade Média A Idade Média é um período que, segundo os estudos, vão de 476 a 1453. Os primeiros textos em português ou galego português datam do século XII e XIII. A lírica galego portuguesa foi desenvolvida pelos trovadores entre os séculos XII e XIV. Eles, os trovadores, compunham os poemas e a melodia que os acompanhavam. A relação entre poesia e música, de qual nós falamos no capítulo anterior, é confirmada pela lírica trovadoresca, quando nós vimos o gênero lírica. Na Idade Média, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas. Massivamente, a Idade Média era composta de analfabetos. E a leitura, portanto, era sempre feita em voz alta, por aqueles que tinham a oportunidade de ser alfabetizados. Porque a escrita era uma maneira de armazenar um registro sonoro. Por isso, os textos artísticos daquele período nasciam, ao mesmo tempo, e de forma indissociável. Letra e música, ou seja, eram as cantigas medievais. As cantigas, elas são organizadas em quatro grupos. Nós temos, na poesia lírica, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Na poesia satírica, nós temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Sendo o trovadorismo o nome do movimento literário que ocorreu entre os séculos XII e XIV, o trovador é o nome do artista. Mas trovador era apenas um dos nomes possíveis. De quem apresentava essa cantiga trovadoresca, que era produzida para ser cantada e acompanhada por instrumentos musicais ou coro. Aqui tem a imagem dos instrumentos musicais que faziam parte deste período. O trovador era o poeta de origem nobre, mas existiam mais dois, e eles se distinguiam os três pelo lugar social. O segreu era uma pessoa de mais baixa escala, e o jogral era alguém de origem humilde, e sobrevivia da arte. Apresentava-se tanto em praças públicas quanto em palácios. O trovador, diferentemente do jogral, não tinha na arte uma profissão. O primeiro texto literário português que nós temos conhecimento é a Cantiga da Garvaia, ou Cantiga da Ribeirinha, de Paios Soares de Taveiros. É considerado o mais antigo texto em língua portuguesa. Mas, em função da qualidade do pergaminho, não é possível estabelecer se ela data de 1189 ou de 1198. Garvaia significa manto luxuoso. O primeiro texto nos contemos, é considerado o seguinte, que o fogo acontecerá xa direita mais importante. O primeiro texto nos contemos, teremos dois, pois estamos estávamos muito bem ao longo do resto das artísticas, mas cada ponto de. Esse bécito, tentamos ter claro. O s्ac. O primeiro texto tełbym ao mesmo tempo deербroxianos, Refundidas principalmente pela tradição oral, com o tempo, as cantigas dos trovadores foram reunidas em coletâneas de canções, a que se deu o nome de cancioneiros. São os únicos documentos que restam para o conhecimento do trovadorismo. Trata-se de coletâneas de cantigas com características variadas e escritas por diversos autores. No site da Biblioteca Nacional de Portugal, é possível consultar esses cancioneiros de forma integral, além de consultar interpretações e ouvir versões musicais das cantigas desses trovadores medievais. Esse acervo, essas coletâneas, elas estão na Biblioteca Apostólica Vaticana, no Vaticano, elas estão na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, e no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, Portugal, onde ficam museus e a Biblioteca Nacional da Ajuda. Toda vez que estudamos uma escola literária, que neste caso aqui nós estamos estudando a primeira escola literária, que é o trovadorismo, nós precisamos entender o contexto histórico, social e cultural daquele período, porque isso vai refletir na literatura. Portanto, nós estamos falando de Idade Média, porque o trovadorismo floresceu na Idade Média, séculos V e XV, época que engloba diversos eventos, como a ascensão da Igreja Católica, o feudalismo e o ressurgimento do modo de produção mercantil. O marco inicial desse período é a queda do Império Romano, em 476 d.C., motivada pela invasão dos chamados povos bárbaros, aqueles que não falavam o latim, que paulatinamente se misturaram às populações sobre influência romana. Com o tempo, essa mistura contribuiu para o surgimento das chamadas línguas modernas, português, espanhol, francês, inglês, entre outras, nascidas da fusão do latim com outras línguas, como aquelas faladas pelos invasores do Império. Entre os séculos IX e X, nasce o feudalismo, sistema econômico social formado basicamente pelo senhor feudal, dono das terras produtivas e os servos trabalhadores rurais. A relação entre esses dois estratos sociais é marcada pela vassalagem, isto é, os servos ofereciam trabalho e obediência ao senhor feudal, enquanto estes lhes oferecia proteção militar. Outro marco deste período são as cruzadas, guerras entre cristãos europeus e muçulmanos, travadas ao longo dos séculos XI e XIII, inicialmente com o propósito de reconquistar Jerusalém, a Terra Santa. Os cristãos acabaram por tomar o controle de rotas de comércio, até então, sob o domínio dos muçulmanos. Contexto cultural As principais manifestações literárias do período medieval podem ser divididas em dois grandes grupos. As novelas de cavalaria e a poesia trovadoresca. As novelas de cavalaria foram influenciadas pelas cruzadas, ao retratarem o cavaleiro como a personificação dos valores da nobreza, contribuíram para a fixação dessa figura no imaginário medieval. Já a poesia trovadoresca recebeu influências da literatura provençal, de Provença, região do sul da França, caracterizada por ser cantada, daí o nome cantiga, o termo cantiga, e por ter como tema, predominantemente, o sentimento amoroso. Era apresentada na corte ou em espaços públicos, muitas vezes acompanhada de danças. Tematicamente, a poesia trovadoresca apresenta duas vertentes, a poesia lírica e a poesia satírica. A literatura trovadoresca tem a seguinte divisão. Na videoaula de hoje, a gente vai estudar a poesia lírica, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. A literatura trovadoresca tem a seguinte divisão. Nas cantigas líricas temos a cantiga de amor. Vou colocar para vocês uma música, uma cantiga de Dom Diniz. Esta cantiga pertence ao galego português e ao rei de Portugal, Dom Diniz, que foi considerado um dos maiores trovadores da história de Portugal pela variedade e pela qualidade de sua produção. Nessa canção, ele dirige-se à sua senhora, que no galego português, senhor é chamada de senhor. O trovador dá-lhe conta do estado da sua beleza e as qualidades dessa donzela. E o que são as cantigas de amor? O eu lírico masculino canta, em geral, o fato de não ser correspondido pela mulher amada, ou seja, canta o seu sofrimento amoroso. A figura feminina, referida nessas cantigas como senhor, equivalente à senhora no português contemporâneo, tem um papel de superioridade diante daquele que a ama e é com frequência idealizada. A relação entre o eu lírico e a sua senhora no plano literário lembra as relações sociais no contexto histórico da Idade Média, marcadas pela obediência e fidelidade do vassalo ao senhor feudal. Por isso, costuma-se dizer que o eu lírico presta a vassalagem amorosa em relação à sua senhora. Esta submissão do eu lírico aos desejos de sua amada é chamada de amor portês. Nesta partitura aqui, nós podemos ver, inclusive... Ó, o termo senhor, né? Sim, está escrito, ele todo está escrito no galego português. Eu vou ler pra vocês uma cantiga de amor traduzida para o português contemporâneo. Eu vi mulheres, senhora, no Palácio Real, formosas e que pareciam belas, E por onde andei, vi também muitas bonzelas. E, minha senhora, vou dizer a você uma coisa. De todas a mais formosa, estava longe de parecer com você. O que é isso? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto